Agora vou perguntar, partes do corpo humano. Isto aqui? O cabelo. E todo é a? Como se chama a todo? Isto. A cabeça? A cabeça. Isto aqui para... Para a vista. E são os dois? A vista. Os olhos. Os olhos. Pronto. Uma pessoa que não vê, disse que ela está... Checa. Esta tapinha aqui do olho, como é que chama? Isto aqui? Sobrancelha. Aham. O pontinho preto do olho, como chama? Aí, checa. Pode ser a menina do olho? A menina do olho. A menina do olho. Pronto. Aqui para morder? Aqueles que os têm. Eu estive agora no hospital, com o coração. Ah, é? Tinha os dentes todos, todos, todos. Vem. Os medicamentos, sabe? Vem. Os enfermeiros, a primeira coisa para me preparar é tirar os dentes que estão por isso, para nos levar para a operação. Uma toca, cuja por ele, não sou capaz de os tirar, chamam a outra. Uma colega ou prenda cá, a vez que lhe tiram os dentes, não sou capaz. Estão todos seguros? Há outros. Há todos os dentes, são os dele. Pois andavam sempre a reinar, não é? As outras, por causa da minha. Tinha os dentes muito certinhos. E isto é uma? Como se chama? Mão. E as duas, são as duas? Mãos, as duas mãos. É para saber a pronunciação, é para ver isso. E os nomes dos dedos conhecem? Eu sabia, mera mínimo, já no estado católico. O que aconteceu aí? Foi trabalhando? A pôr o motor, a trabalhar, para tirar água para as vacas, agora no verão que havia muita falta de água. Eu tinha uns vidons cortados ao meio, punha-nos, uns lameiros ao pé do poço, e pus-o, era com esta mão, porque esta já estava aleijada, que eu não, que eu nem como com ela, sim. Aqui só são ferros, está para aqui, se quer ver. Aqui tem? Qualquer. Ah, é? Sente lá. Este também foi outro acidente. Foi um acidente. Foi quando fui a pescar o passaporte à França. Hum. Não ganhei e fui lá gastar o que ganhei cá. Indicadores, médio e anelar. Pronto. Tá bom. E aqui embaixo? Baixa cobra, do braço. Uhum. E as pessoas que escrevem, que trabalham com a mão esquerda? Canhotos. Canhotos. Tá bom. Minha filha, que agora estivemos a falar para Lisboa. Está trabalhando lá? Hum. Formeira. Uhum. No hospital do Barreiro. Ah, é. E quando uma mulher está esperando um filho, diz que ela está... Está grávida. Está grávida. Pronto. E... Seus pais, quantos filhos tiveram? Éramos cinco. Cinco irmãos? Era eu só a mãe e as outras mulheres. Então elas eram as suas? Como? Elas eram as suas irmãs. Como é que faz? Uhum. Quatro irmãs e eu cinco. Pronto. Agora estivemos a falar para uma para Lisboa, que fazia ela, faz oitenta e quatro. A mãe velha já faz o seu e a outra, a seguir a mim, também já faz o seu. E o pai de seu pai era o seu? O meu pai? O pai de seu pai. Ah, isso já nem me lembro. Já não conheceu. Era o meu avô. Era o avô. E a mãe era? Avô. Ah, é diferente. Avô e outro avô. Tá. Ou seja, se diziam os dois juntos, tem os avôs. Uhum. Entendo. Tá, tá pronto. Perfeito. E sua filha tem filhos? Quem? Sua filha? Tem. Tem dois. Tem dois rapazes. E eles são os seus? Netos. Netos. O senhor é o avô e eles são os netos? Um tem 15 anos. E o outro já tem 25. São meninos, os dois? Não, ele tem 25 anos, já. Um porco, seis anos, está na Galp. Aham. Que isso é bom ou mal ou... A Galp é a empresa do petróleo, não é? A gasolina. Aham. Pronto. O pai de sua esposa era o seu? Sogro. E a mãe? Sogra. Pronto. O esposo de sua filha? Também é enfermeiro. Mas ele é o seu? Como chama? Meu género. E se for ao contrário, a mulher do seu filho? Nora. Nora. Pronto. E como é que antes as pessoas se conheciam? Os meninos, as meninas, no baile? Como é? Como era aquilo? Eram os namoros. Nos estudos, mas no... Estudavam juntos. Logo a minha filha estudava. Junto elas conheceram os dois. São os dois enfermeiros. Conheceram-se nos estudos. Mas no seu tempo, quando o senhor era moço? No nosso tempo. Era aquilo pelas ruas. Uns com os outros faziam bailes aqui. Aqui na praça? Aqui na praça. Ainda está a conversar. Estamos acabando já. Já está a conversar. E acho que já quisiera ganhar a jornada. Bom, então era assim que se conhecia. Na festa, no baile. Pois aqui, em qualquer alargo. Mais ao outro, vamos ver. Alguns anos está aqui, estava à fonte, está ali, está ali. Era assim que não estava a moçadar. E quando levavam um tempo de namorados e já era para casar, como é que faziam? O casamento? Como preparavam? Como era tudo? Porque já não é como era antes. Agora é diferente. Agora é diferente. Agora já nos preparam. Manda-se preparar. Mas antigamente, como era? Ai, claro. Cada um punhou o que podia. Uns faziam-nos já uma festa grande e outros era um copito, mais um bocado de pão e queijo e... Pronto. E passava. Passava naquele dia, não é verdade? Como eram as festas, as romarias? Por exemplo, explique, para que quede gravado, como é a tradição da fogueira. Explique. A fogueira, diga. O dia 24 de dezembro, à noite, faz-se a fogueira. Toda a noite. Faz-se a fogueira. À meia-noite, vamos à Missa do Galo. Saímos da Missa do Galo, vimos novamente aqui ao encontro da fogueira. E aqui agora, os tempos mudaram. Cantaram-nos juntos e a comerem. E a comerem e a cantarem, passam aqui à noite. Os vizinhos todos. Só quem querem. Quem querem. Nem contava cá no povo. Isso é para toda a gente. Mostra as duas. Isso é para toda a gente. E é aqui na rua mesmo. Sim, aqui. Põem além das mesas, além ao fundo, assam carne, há bolos, há filhosos, há tudo. Infelizmente. Os mordou. Agora já não é tanto, mas antigamente, depois era porrada. Envolvavam-se os béis e depois eram. Se qualquer era festa, acontece isso. Isso é que era a festa mais bonita. E depois, de manhã, quando amanheci a manhã, cada um já dormi para o seu lado, aqui tombado. Estavam quentes. Nem tinham frio. Nem tinha frio. Não. E que outras festas tem aqui? Temos o Santo António. Ah, o Santo António que é famoso. Muito. Porque na Espanha me falaram... Moradas aqui. Moradas. Os sábados bem. Eu vi. Eu vi. Aqui era onde fazíamos esta horada. Antigamente era aqui mesmo. Era. Tapado com carros de lanhas. Sim. Ah, o carro de lanhas. Agora é revocos. Agora ainda se faz aqui em junho, no São Pedro. Vou ter buscado a praça. A praça mesmo fechada lá. Mas é com revocos. Mas antigamente era só carros. De lanhas. De vacas. Não sei se conhece. Carros descarregados com essa lanha. Com as vacas. Iam buscar lanha. E eram os carros com os ramalhos. Aquela lanha de ramalho. E a tourada era... Era aqui. Para tapar aqui. Os bois entravam ali para aquele corral. Para ali. E o mais engraçado era... Era quando entravam de manhã. Com os cavalos. Com os cavalos. Com os cavalos. A trazer os bois aqui para o enxerro. Eu vinha sempre na frente. Tinha uma égua pequenita. Vinha sempre a coisa. E tal que tu te dizia o Espanholi. Quando vinhas na égua. Queita-te em português. Que te vão matar o touro com essa racuccia tão chica. Ai você também vinha. A égua era pequenita. Ela estava com as pernas. Mas nenhum tinha coragem. Ele era valente. Mas agora já nem sabe. Nenhum tinha coragem de vir nos bois. À frente. E depois o gol dos bois. Vinha na frente dos bois. Português escrita-se daí. Que eu saia... Raca. Raca era a égua. Que era a racuccia pequena. A qual eu tinha as pernas no chão. E eu entrava para aqui. Diante deles. Sem medo. Sem ser entrevistado. Como festejavam um trudo? Como era a tradição? Naqueles dias. E tinham as pessoas de... Os homens com as roupas das mulheres. E as mulheres com as dos homens. E era assim. Tultarias agora. Não sei se não é uma tultaria. Era alegria. Era. Sim, era alegria. E... Como é que eram as refeições? Isso.